Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Como é que foi a convenção do partido? Foi uma convenção muito bonita, uma convenção comovente eu diria. E tive a grata satisfação, juntamente com o Sérgio Marocco, de ser escolhido por aclamação do nosso diretório. Diretório que é composto ali por 40 pessoas e que na verdade encheu o plenário da Câmara. Foi uma noite inesquecível e que gratifica muito o trabalho e com certeza nos deixa muito contente. Eu espero um pleito muito democrático, uma discussão de ideias focadas em tapas. E graças a Deus a gente tem consciência que hoje, com mais candidatos, com mais pessoas querendo participar e ajudar tapas, com certeza teremos esse debate democrático a favor do nosso município. Será um debate, com certeza, entre realidade e sonho, onde a gente vai poder discutir o que é melhor para o nosso município, e o que é melhor para a nossa população e para o bem-estar deles. Então, eu acredito que será muito bom nós podermos estar nesse campo democrático, nesse momento muito interessante que o Brasil está passando. A Câmara do Brasil, que é uma boa noite. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto